E em Jacareí, no interior de São Paulo, uma festa popular reuniu descendentes de várias colônias, a Festa dos Imigrantes. Veja o que aconteceu nesse evento na reportagem de Franciele Mota. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Bonquio, Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí, nos dias 3, 4 e 5 de agosto, durante a quinta festa dos imigrantes. O evento representa a cultura, a gastronomia e a identidade de 10 países. A festa já está incluída no calendário da cidade paulista. A primeira versão da festa, a primeira festa dos imigrantes, se deu em 2008. Em 2008, no Brasil todo, comemorou-se a imigração, 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, todas as entidades, as associações japonesas, comemoraram essa data, mas não comemoraram com as outras imigrações. Nós nos preocupamos em comemorar não só a imigração japonesa, mas também a imigração de outras colônias e de outros países que vieram para o Brasil. Quem veio à associação encontrou exposições de lojistas, apresentações culturais, artesanatos e muitas comidas típicas. Algumas bem diferentes. O que é esse doce? É um tipo de panqueca com creme de leite. E no meio dessa variedade cultural, a Igreja Adventista também esteve presente, dando continuidade ao projeto evangelístico realizado em todo o mundo. A Igreja entendeu que é necessário nos integrar com a comunidade. E essa é uma boa oportunidade. Fomos convidados, aceitamos o convite, os membros estão se colaborando, entregando os livros. Temos aqui vários envolvidos, a cada pessoa que chega, presenteando com o livro A Grande Esperança. E além da distribuição do livro, a Igreja Adventista ofereceu orientações sobre saúde e representou o seu estilo de vida através da alimentação vegetariana. Algo que, além dos livros, também chamou a atenção dos visitantes. Olha, nós temos tido a alegria de ver assim muita gente visitando a Tienda de la Esperança, assim como os outros estantes também, mas de uma forma muito especial, chamando a atenção para um aspecto mais saudável através da alimentação. Então vai muita gente por curiosidade, né? Hoje, por exemplo, domingo, o almoço é a feijoada vegetariana. E para muita gente isso é uma coisa totalmente nova. Então está sendo muito bom nesse aspecto também. Obrigado. 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 Obrigado.